Quando estamos aí do outro lado, né, assistindo, procurando vídeos para nos manter motivados, a gente olha assim e pensa, será que eu vou dar conta, né, de passar? Quem passa medicina são pessoas comuns, normais, que têm as mesmas dificuldades, os mesmos empecilhos, as mesmas barreiras, então somos pessoas normais. Se eu conseguir, vocês também vão conseguir. É frustrante, porque eu mesma, eu tive que lidar com a insegurança na hora da prova, realmente, e assim que eu peguei o tema da redação nesse ano, eu já comecei na minha cabeça, já, ai meu Deus, não vai dar certo, eu não vou passar, eu não tô conseguindo fazer a redação, aí eu já, quase você chora, né, no meio da prova, durante a prova, e aí foi bem complicado fazendo, né. O que me fez assinar o quadro foi o fato, assim, eu vi, eu já estive desse outro lado, de estar assistindo a aprovações dos outros alunos, isso me animou muito, e também a quantidade de exercícios que tinham disponíveis durante cada conteúdo, né, por matérias, os simulados também, os temas das redações, as correções das redações, também que isso foi muito importante, então isso aí já, eu senti que tinha alguma coisa diferente no cursinho, aí eu resolvi assinar. Seguir, assim, uma rotina de estudos, né, querendo ou não, a gente fica um pouco inseguro, você sai da sua zona de conforto, porque quando você começa a resolver os exercícios, resolver as provas, fazer os simulados, e o resultado não é aquilo que você espera, porque você vai errar muito, e tem que errar muito, aprender com os erros, infelizmente é frustrante você ter que lidar com isso, você sai da sua zona de conforto, de estar ali só assistindo as aulas, e fazendo ali os resumos das aulas, e você começa a ter que lidar com os erros, o medo de não passar, a insegurança, então tinha período que eu estava super motivada a continuar estudando, outros não, outros dias eu parava, no meu primeiro ano que eu fiz o quadro, eu parava, então eu ficava, não sei se isso vai dar certo de novo, e com as outras aprovações também, a possibilidade de já estar na faculdade, foi uma decisão bem difícil de se manter ali mesmo, estudando, focada. No primeiro ano que eu assinei o quadro, o diferencial foi porque eu fui para a lista de espera, de medicina, e realmente quase fui chamada, então eu só não fui por uma vaga, literalmente eu bati na trave, em uma universidade federal também, então eu percebi que aquele método fazia sentido, eu persisti naquilo ali, que iria trazer resultados. No outro ano também, uma das coisas que eu não tinha comentado, mas que eu fiz diferente, foi não voltar nas aulas, e sim aproveitar as listas do quadro, que estavam disponíveis, e resolver os exercícios, acreditar, desenvolver a confiança que realmente eu já sabia muito das aulas, e eu precisava era praticar. Então, quando me veio a aprovação, foi a soma do resultado de todos esses esforços, dessa rotina, desse método, o sucesso realmente do método. Eu consegui me manter num equilíbrio nas notas das redações, das correções, eu fui para a casa dos 900, e aí eu fiquei corrigindo, é claro, mas isso tudo já vai aumentando a sua confiança, né, para o dia da prova, também estava fazendo, resolvendo as provas antigas, e estava aumentando o meu número de acertos, e tudo isso eu sabia que teria um resultado positivo. O exemplo principal do aumento, assim, do meu desempenho, foi a prova de linguagens. Eu sempre tive muitas dificuldades com linguagens, e principalmente a prova do Enem, né, que é uma prova bem cansativa. No ano, no primeiro ano que eu fiz o quadro, eu também não consegui ir tão bem, porque eu ainda estava me adaptando com essa rotina, e eu fiquei com a média no final, eu não lembro ao certo, mas foi na casa dos 500, né, e isso aí me deixou muito triste, porque abaixou minha nota, e eu fiquei pensando, o que é que eu posso fazer de diferente? E foi uma das causas que eu tratei na doutoria. E nesse ano, que eu consegui a minha aprovação, eu consegui chegar na casa dos 40 acertos em linguagens, e ultrapassar a barreira dos 700, né, então, só isso aí, a gente já fica muito feliz. Tchau, 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 tchau.